Então, parou! Então, divisãozinho, como é que vai funcionar? Método chave, a gente vai fazer a queixa, a gente vai chamar de dividendo, aqui dentro do divisor, o quociente vai ser o nosso resultado, e o resto é o que vai sobrar, às vezes é zero, e às vezes quando é divisão exata, quando não é, tem resto, item 1, bora fazer na prática. Eu não entendi nada. Vamos fazer, na operação 9 barra 3, lembra, eu posso escrever 9 dividido por 3, 9, dois pontinhos, 3, 9 barra 3, ou até 9, fração 4, 3, é, beleza? Isso aqui são algumas formas de representar, se tiver pra ser outra, a gente vai fazer. Item 1, o nome dessa operação é, como é que chama essa operação? De, 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 começa com de, termina com visão, né? Item B, água, esquece de tomar água, eu vou te dar isso tudo ali. O elemento 9 é chamado de, que elemento 9? Ups, fiz A, desculpa aí. Qual é o elemento 9? Aqui, ó, tá aqui em cima. 9 dividido por 3, então, o 9 divide por 3, lembra, aqui é dividendo, e aqui é o divisor, que vai dividir. Então, o 9 é o nosso dividendo, e o 3 é o nosso dividor. Qual que é o resultado? É o que tá aqui, ó, é o. Cociente, e aqui é o que sobra, é o resto. Se for o resto 0, é divisão exata, mas aqui, ó, lê, professor, lê, professor, qual é o produto dessa operação. Ou seja, qual é o resultado final, né? Produto, produto é lá de multiplicação, produção, como isso aqui, hein? O certo é qual é o resultado final. Beleza? O resultado final é 3, porque 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, 3 vezes 3 é 9. Beleza? Vai com aquela canetinha da horinha. Não, tinha aqui barulho, mas exercício. E tem 2, tem 2, preencha as lacunas na operação D. Que operação? Vamos ler. 8 dividido por 2, opa, então é uma divisão, lembra? Isso aqui é divisão. Onde os números, que números? 8 e 2, então escreve lá. Como é que a gente chama eles respectivamente? Ou seja, o 8 a gente chama, tem um nomezinho, e o 2 a gente chama de outro nome. O 2, lembra? É o 8 dividido por 2. Dividendo o divisor. Tá bom? Então, respectivamente, eles chamam sim. E o resultado final, agora que tá certo, é a superação soma consciente, que é isso daqui. Beleza? B, na operação A barra B. A dividido por B, lembra? Certo. Não vou ter medo de letra. Muito bem, Ana. Então, vamos lá. Isso aqui é uma divisão, é isso que ele tá perguntando, nem qualquer número dividido por outro número, a gente chama de divisão. Onde os números? Quais números? Ele nomeou de A e B, então põe lá A e B. Como que a gente chama eles respectivamente? É como se fosse A dividido por B. Dividendo, divisor. Às vezes cai muito, às vezes pode que é uma questão bem teórica em relação a isso, ou ele pode juntar os dois. Seno dividendo 9. E o divisor 3, resolva. Ou ele faz até o contrário. Sendo o divisor 3 e o dividendo 9, resolva. Aí você vai ficar na dúvida, quem que é dentro, quem que é fora. Então, decora 1 aí, ó. Divisor é o que tá lá dentro das chaves, tá bom? E o resultado final chama... Se a gente pega lá a nossa... Eita! Pega lá a nossa ganetinha e... Isso, escuro e dá um check. Para com você ser a terceira questão, praticando e bora lá. Praticando. 5 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1. É sempre o próprio número. 1 milhão dividido por 1. 1 milhão. 522 dividido por 1. 522. Então, 5 dividido por 1 é o próprio 5. Agora, inverte. Vai mudar. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Não é uma divisão exata, né? Porque... Deu decimal. Divisão exata, normalmente, é um número inteiro. E o resto dá 0. Aqui, se você for fazer o resto... Ó... Fazer 1 dividido por 5. 1 é menor que o 5. Não dá. Você tem que pôr o 0. E aí, você já tem que pôr o 0 vírgula. Lá no decimal a gente vai aprender a fazer isso. Agora, quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? Duas vezes. Porque 2 vezes 5 é 10. Tira o 10 aqui. Deu o resto 0. E agora, se a gente terminou. Quando o 0, 2 é o decimal. Beleza? Item C. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Calma. 22 dividido por 11. Como é que faz? 22 dividido por 11. O 2, ele é menor que o 11. Então, ainda a gente não pode fazer a pergunta. Pede ajuda. 22 é maior que o 11. Então, qual que é a pergunta? Quantas vezes o 11... Ou seja, quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo? Então, duas vezes. Por quê? Porque 2 vezes 11 é 22. Subtrai. Resto 0. Terminamos. Cossiente. Resposta 2. O senhor foi muito rápido. Ó... O resultado é 2. É o quociente. Legal? Ouviu o dia falando de novo que dá. Bom. D. 1.686 dividido por 1. 5.322 dividido por 1. É sempre o próprio número. Então, aqui. 1.683 é o próprio número. É o próprio 1.683. Outra peculiaridade da divisão. Qualquer número dividido por qualquer outro número vai dar 1. Então, bicicleta dividido por bicicleta é 1. X dividido por X é 1. A dividido por A é 1. Então, 10 dividido por 10 também é 1. Qual que é o número dividido por 0? 0, professor. Não. Não existe. Isso aqui é inexistente. Isso não existe. Matemática, não existe nenhum número dividido por 0. Pega... Não tem como dividir por nada. Tá bom? É isso que você tem que saber. É... E não muda isso nem depois vai pra frente e tal. Não existe. Tá? Agora, a gente tem que descobrir qual é o divisor. O dividendo é 125. A gente procura o divisor pra que o resultado, que o quociente vai dar 25. Então, agora você faz ao contrário. Se você dividir esse por esse, você também acha o divisor. Então, 1 é muito pequenininho. 12 é muito pequenininho. Então, é 125. 25 vezes 5. 5 vezes 5. Com o tempo que você vai acostumar, de primeira você já vai lembrar. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 2 é 10. Mais 2 que tá aqui em cima. É 125. Então, cabe 5 vezes. Por quê? Porque 5 vezes 25 é 125. Resto 0. Então, o nosso divisor é 5. Se você fizer ao contrário, também dá na mesma. Faz 125 agora, dividido por 5. 1 é muito pequenininho. Pede ajuda. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 12? 2 vezes. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10. 10 pra 12 dá 2. Acabou? Não. Diminui esse número. 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 25? Parêntese. Inclusive, esse daí você tem que saber. Porque são os quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos tem que saber. 1 vezes 1. 2 vezes 2. 3 vezes 3. 4 vezes 4. 5 vezes 5. 6 vezes 6. 7 vezes 7. 5 vezes 8. 9 vezes 9. E 10 vezes 10. É bom até saber o 11 vezes 11. 12 vezes 12. E depois do 15 vezes 15. Lá no tabuado do saber, a gente explica isso bem mais detalhado. E é isso. 5 vezes 5 é 25. Então, cabe 5 vezes. Porque dá 25. Resto 0 também. Deu 25. Ou seja, bateu. Então, 125 dividido por 5 dá 25. Então, está correto. H. A gente agora está procurando o quociente. Qual que é o contrário de divisão? Multiplica. Multiplica 7 vezes 10. 70. Só isso, professor. Só. Multiplica. 770. Muito bem. Eu acertei. Chutei. Você acertou. É só acrescentar um zero aqui. Depois também a gente vai falar muito sobre isso. E aqui é só multiplicar? Não. Aqui é o contrário. Então, é esse dividido por esse. Quanto que vai dar? E que número que você coloca aqui, dividindo com esse, que vai dar 1? Quanto que dá 1? Quando que dá 1? Zero dividido por zero. Eu poderia ter colocado um A aqui. Não é zero não. Desculpa. Eu queria falar A. Desculpa. Eu poderia ter colocado assim, ó. A dividido quadradinho 1. E você ia saber. O que tem que colocar aqui? Que número que a gente tem que colocar que divide o zero? O A que vai dar 1. É o próprio A. Porque A dividido por A dá 1. Bicicleta dividido por bicicleta dá 1. Então, beleza. Vai cagar mais a galetinha do aluno do Jack. Vraau! Então, vimos a nossa primeira aula de divisão. Embora você dá demais. Bora fechar com a chave de oro. Tchau.